O Dia Internacional da Mulher teve início na Universidade Positivo com uma mesa de discussões, onde participaram Tani Wurster, juíza Tribunal Federal da Quarta Região, Eneida Deise Ressalgado, doutora em Direito, e Tiziane Luiz de Santa Pereira, promotora da Justiça. Elas palestraram para os alunos e trataram assuntos sobre o feminicídio, a atual situação em que mulheres são tratadas em carceragens, prisões e a desigualdade com que elas são julgadas em processos judiciais. A aluna Gabriela De Lara, do quarto ano de jornalismo, mediou a discussão. A juíza Tani Wurster falou sobre a importância de trazer esse assunto para alunos dentro da universidade. Eu acho esse tipo de iniciativa absolutamente essencial, porque é preciso refletir, a gente precisa de reflexão. A posição de inferioridade da mulher na sociedade é naturalizada por todo mundo. E quando você traz a reflexão, o debate, as pessoas param para pensar. Então, iniciativas como essa em que você traz estudantes, jovens, para ouvir novas histórias, que não são as histórias dos estereótipos, aquelas que são contadas todos os dias do senso comum, quando você sai do senso comum e traz novas narrativas, quem estava aqui hoje saiu com a cabeça, está repensando as suas certezas. Eu acho que é essencial, movimentos como esse, para que cada um repensa as suas certezas. A cobertura dos eventos do Dia Internacional da Mulher aqui na Universidade Positivo, continua pela Rede Teia. Obrigado.